Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Quase 200 funcionários devem ser dispensados pela Companhia Estadual de Energia Elétrica no Estado. O processo está diluído em todo o Rio Grande do Sul e começou na segunda-feira e deve ser concluído na próxima semana com a homologação dos desligamentos pelo Sindicato dos Trabalhadores da Companhia. As demissões têm a justificativa de cumprir um plano de metas de contingenciamento de gastos em meio à crise vivida pela empresa. Os serviços para o consumidor, porém, não serão prejudicados, mesmo em caso de sinistros climáticos. A companhia informou que o critério estabelecido para causar o menor impacto foi o desligamento de profissionais que tenham renda garantida. Foram incluídos na lista trabalhadores já aposentados em exercício ou prestes a se aposentar. Segundo a CE, essa não é a única medida implementada na busca pelo equilíbrio econômico-financeiro. Está em vigor um plano de ajuste para CE Distribuição e CE Geração e Transmissão. Também foi criado um comitê de racionalização de gastos, enquanto a companhia tenta repactuar débitos setoriais e tributos federais.